Tem uma honra muito grande de Deus chegando no teu caminho e todo mundo vai ver, inclusive as pessoas da tua família. Quando você entrou nessa revelação, eu via na tua mão uma grande honra e essa honra era financeira. Eu via Deus mudando a tua história e via Deus exaltando você em uma terra, mas essa terra era uma terra distante e todos os olhos verão a honra que Deus vai te entregar nesse lugar. Tem pessoas ao teu lado hoje que te olham como coitadinha, tem pessoas ao teu lado hoje que te olham desacreditadas, mas aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai realizar, o tamanho da unção poderosa de honra e virtude dos céus que está chegando vai surpreender o teu coração. Me escute com atenção, em nome de Jesus, você vai colocar o teu nome aqui nos comentários agora que o profeta vai estar orando por você. Vai estar clamando a Deus pela tua vida e pela tua casa. Você vai dar um coraçãozinho pra fortalecer o meu coração. E uma grande bênção de Deus está sobre a tua vida. Me escute com atenção. O Senhor vai te levar pra um outro lugar e vai honrar a tua vida poderosamente. Pois as pessoas que estão ao teu redor hoje te julgam, te apontam, mas terão que ver a honra de Deus sobre ti. Eu vi uma grande unção profética. Tu vai deixar o teu nome que eu vou orar por você e vai me seguir. Deixar o coraçãozinho. Porque Deus vai mostrar pra todos aqueles que duvidaram. Todos aqueles que apontaram e falaram, ela não vai chegar a lugar nenhum. Deus, calamarásúria, vai mostrar que Ele é o teu provedor, o teu Senhor, o teu amigo, o teu protetor. Calamandarásúria, calamarásúria, calamarásúria. É muito forte. Deus, Ele te leva pra um lugar pra te honrar poderosamente. Eu vi uma honra muito grande e financeira, baseada em honra, princípio, o Senhor glorificando o nome dEle sobre ti. E todos que tramaram, que desejaram para ver a tua queda, o teu tropeço, terão que ver Deus honrando a tua vida. Eu vou orar por você aqui agora. E após essa oração, eu quero que você determine, eu quero que você determine nos comentários, dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus. Pai, eu estou orando, determinando a bênção, a honra, determinando o sucesso e o fracasso do mal na vida dessa ovelha. E que o teu santo Espírito, que o teu amor e a tua graça venham estar sobre a vida de todos aqueles que oram comigo e desejam viver o extraordinário em nome de Jesus.